Vamos agora falar das nossas redes sociais, você sabe que pode sempre entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba Atalai Esporte, pelo nosso Facebook, Atalai Esporte Oficial e também na página da TV Atalaia no Facebook, que é a TV Atalaia Oficial, você pode assistir, nos acompanhar ao vivo em tempo real. Tem até recadinho aqui do Augusto César, lá de São Paulo, parabéns pela qualidade de transmissões aqui em Guararema, São Paulo, acompanho sempre vocês, obrigada pelo carinho, continue nos acompanhando, mandando seus recados, suas fotos que a gente sempre mostra aqui, tá bom?